Eu sou o melhor inimigo. Eu conheço o Sen há muito tempo. Mas estou vendo como ele está te tratando agora. Você mesma disse que você e o Sen estão numa situação delicada. Só quero uma chance de me oferecer como uma opção. Só isso. Olha, eu preciso voltar para a loja. Tá. Ah, puxa, quebrou. Não. Isso saiu da caixa? O que foi? Olha, eu não quero isso. Tudo bem, eu... Uau. Olha, eu vou mandar avaliar isso e a gente deixa guardado aqui até eu saber quanto ela vale. É, eu acho ótimo. Eu agradeço muito. Já está indo embora? É, eu estou. Eu tenho que ir. Espera, Lisa. Está tudo bem entre nós? Está, tudo bem. Mesmo. Então, está. Espera. Tchau. Deixa que eu abra. Tchau. Valeu, Steven. Estragou tudo. Valeu, Steven. Estragou tudo. Volta lá, Steven. Se quiser ficar sozinha, é melhor ir lá em cima. Ah, Deus do céu Está frio O que é isso? Está mais quente Quem é você? Como foi que entrou aqui? Vim aqui para lhe oferecer um trato É sério? Um trato? Quem te matou? O Hollister? É uma tática para me dar medo Para eu fazer acordo, é isso? Se eu quisesse te assustar Você iria ficar assustado Não iria Diga ao Hollister Que eu não me importo Se ele se acha poderoso Nós não vamos ceder E sugiro que volte pela mesma janela Senão eu chamo a polícia É que eu vá embora Não, não Não até conhecer o melhor da cidade Eu posso lhe dar o que desejar O que puder imaginar Parece uma proposta bem convidativa É se sua alma Por um desejo Queria que parasse de falar em enigmas E me dissesse o que é que você quer Você é quem manda Eu quero três desejos do vigilante Para libertar a minha raça na sua prisão eterna E agora que lhe concedi seu desejo Eu quero a minha alma Sua identidade Me dará acesso fácil ao vigilante Eu quero a minha raça na sua prisão 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 um tempo juntos.